Música Extinguir Nas encostas do meu estardo A lua parece ser Nascido sobre uma convergência Nunca vista antes O fato de ser um cara e causa meu exílio Junto com o meu irmão de mesconos Os filhos do destino Devotam a minha fé e a pressão de seu exeito Perdendo o vão de falar ao tomar aquele veleno Então me mantém em silêncio E meu treinamento não para Sendo talento nato cada uma daquelas armas Venhando por horas mesmo que meu sangue eu derramasse E não exito em matar para proteger os lunares Junto com o meu irmão Vamos além da devoção A escuridão é algo muito maior que a religião Sem aluno e por um momento minha fé exitou Indo pro cerimonial a busca do que me motiva Vendo aquela essência tudo em volta mudou Então a lua e eu entramos incompleta a reunião Eu sou aquele que o poder da lua fica mais forte Sou um lunar e que para o solar e estrará a morte Minha irmã é insidoria, comigo me prolifico Afelho, eu sou o filho do destino Sou aquele que o poder da lua fica mais forte Sou um lunar e que para o solar e estrará a morte A cada bala zerada a minha arma eu renovo Eu sou o filho do destino, a arma dos derrotos A cada treinamento chegava perto da perfeição A minha espada seguia o ritmo da respiração E cada tiro você sabia que seria em vão Alto mal tiro a distância portando meu refri em mãos Severo, minha arma de sustentação A cada dano causado recupero uma proporção Gravitum, uma arma de redução A cada tiro dado te aplico uma leitidão Vejo inferno, a arma que todos aclamam Criando pelo dano em área eu chamo de lança-chamas O chacrã é uma arma perfeita para o combate Aumentando completamente a velocidade de ataque Às vezes eu me pergunto se esse é o único jeito Você não quer matá-los, mas é o que precisa ser feito Siga em frente, persistência, sempre se mantenha de pé Aprendi que a arma mais letal é a minha fé Eu sou aquele que o poder da lua fica mais forte Sou um lunar e que para o solar e estrará a morte Minha irmã é insidoria, comigo me prolifico Afelho, eu sou o filho do destino Sou aquele que o poder da lua fica mais forte Sou um lunar e que para o solar e estrará a morte A cada bala será da minha arma ao renovo Sou o filho do destino, a arma dos sebornos E xingui E xingui